Nesse vídeo eu irei falar sobre os principais sintomas do Alzheimer e como prevenir. Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Antes de continuar falando sobre o Alzheimer, gostaria de fazer um convite a você que ainda não está inscrito no canal do IMEB a se inscrever, ativar as notificações e receba semanalmente vídeos novos sobre saúde. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, começa lentamente e piora com o passar do tempo. O Alzheimer é a causa mais comum de demência. E o que é a demência? Demência é a redução da capacidade de pensar, recordar e tomar decisões importantes no nosso dia a dia. Falando sobre os principais sintomas do Alzheimer, ele divide algumas fases. Na fase inicial do Alzheimer, os sintomas são leves, como por exemplo, esquecimento de alguma conversa ou algum evento recente. Por exemplo, a pessoa esqueceu de uma conversa no dia anterior. À medida que o Alzheimer avança, os sintomas também se intensificam. Como por exemplo, a confusão e perda no tempo e no espaço. Ou seja, a pessoa às vezes não sabe aonde está, o que tem que fazer. Um outro sinal é a alteração de humor e comportamento. Até um quadro mais avançado, que a pessoa começa a ter dificuldade de realizar tarefas simples do dia a dia. Estes são os principais sintomas das diferentes fases do Alzheimer. Desde a fase inicial até a fase mais avançada. Os principais fatores de risco para o Alzheimer são a idade avançada, o histórico familiar, a genética e o estilo de vida e os fatores ambientais. E como é feito o diagnóstico do Alzheimer? Ele é baseado em dois pilares. Primeiro, a avaliação médica do neurologista, através de uma anamnese, o exame clínico. E segundo, através dos exames de imagem. Como por exemplo, o exame de PET neurológico e também a ressonância magnética do crânio com contraste. Esses exames de imagem, juntamente com a história clínica, ajudam o médico a fechar o diagnóstico de Alzheimer. E como podemos reduzir a chance de um Alzheimer? Através de bons hábitos de vida, como por exemplo, uma prática regular de atividade física. Segundo, alimentação equilibrada e saudável, rica em frutas, verduras, grãos integrais, uma dieta mediterrânea. Terceiro, uma vida social ativa, a pessoa ter amigos, familiares para poder conversar. Conversar e a quarto, realizar atividades que estimulem o cérebro, como por exemplo, jogar, aprender novos idiomas e novas habilidades. E se você quiser saber mais informações sobre o Alzheimer e os exames para o diagnóstico, que são o PET-CT neurológico e a ressonância magnética de crânio, acesse nosso site ou entre em contato com a nossa central de relacionamento. Um grande abraço e até a próxima!